E de Enzo na casa Black, 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 black Black, 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 júnior Alva na socapa na CBT Tijanã do BT A coisa que não dá dá pra brincar Lá com o Lombura O que o momento descarrega Limpaca e tem mamuta bem surrumbada Pergunta pichulinha tá fobada Mano mix não paga mais nela Na conta que a salanga é surrumbada Tiro da, da, da Da galinha é surrumbada Mendo da galinha é surrumbada Tiro da galinha é surrumbada Pausa Comece a gritar, vai Comece a gritar, vai Comece a gritar, vai Tenas um mix Tiro da, da, da Esa galinha, esa galinha, esa galinha tá tá Esa galinha, esa galinha, esa galinha é surrumbada Tiro da, 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 da E eu liberto nas calmas E ela baixa nas calmas É nas calmas, bebe vai Calma, respira no vídeo É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira, é brincadeira das crianças E aí Filho do Filho do Filho do Filho Filho Meto da galinha surrumbada, de luz da galinha surrumbada Pausa, começa a gritar vai Começa a gritar vai Chega, vai Da galinha surrumbada Meto da galinha surrumbada De luz da galinha surrumbada Pausa, começa a gritar vai Chega, vai Começa a gritar vai Chega, vai Chega, vai Chega Toma Chega Toma Chega Chega